Olá pessoal, bem vindos, eu sou Dan Robinson, já deixe seu like aqui e faz igual o carnipode lá, fica lá só olhando, assistindo, aperta o sininho aí, você quer ir do paraquedas, olha lá o bichinho lá, eita carnipode, esse é o cachorrinho aqui, tá aqui, o bichinho tá aqui, não esquece gente, apertar o sininho, olha que bichinho, olha ele tá bonitinho rapaz, eu não consigo pintar ele, que na verdade é vermelho, mas ele tá aí, você tá no bem bom, enquanto não consigo achar o mod, é isso aí carnipode, olha, aí eu tenho que pôr uma caminha pra ele, mas olha, já fiz uma decoração pra ele aqui, olha, tá, apertar o tido aqui, cadê a interação dele a interagir, opa, deixa eu pôr aqui um negocinho, ele morra, cadê a canipode, vem cá, oxi, pegou a mão de um vento, rapaz, essa animação ficou da hora, que não tem nada ali, esse bichinho tá aqui, o bichinho tá aqui, tá atrás de você, ele tá viajando na Vaianese, seguinte gente, hoje eu vou falar sobre sindicato, tá, a importância do sindicato, gente, presta atenção, esse vídeo é muito importante de se fazer, pra você não errar, sindicato, o que que é o sindicato, lembra que eu falei pra você, olha o meu peitoral, tem um símbolo, certo, eu posso ficar alterando aqui, ó, vou pegar pra você entender pra você, ó, tem que ter um três sindicato, certo, olha só, o meu sindicato tá no dois, no dois e no um, tá, o que que eu vou fazer, eu quero subir esse sindicato, gente, lembra que esses três aqui são inimigos, tá, eu vou subir os três de cima, e posso alterar assim, ó, posso usar esse aqui, ó, deixa eu pucar aqui sobre oferendas, ó, tá vendo, eu posso usar esse brasão, tá vendo, ó, posso usar esse brasão aqui, ó, ou eu posso vir no outro sindicato aqui, ó, esse aqui, ó, e usar um desse brasão aqui, ó, que eu já tenho, tá vendo, o que eu vou fazendo, tem que ser de uns pontos aqui, ó, 0 de 44, 10 de 22, né, 0 de 44, então o que eu vou fazendo, tá vendo, eu vou subir esse daqui, primeiro, quando chegar aqui, na, mais, na, mais de dois pontos, tá, eu vou subir escalão, tá, ele precisa de uma forma e precisa de crédito, tá vendo, milagre, eu tenho crédito, tá, eu não consigo subir agora, por quê? Porque eu preciso aqui em cima, tá vendo, ó, 10 mil de 22, como eu tô na maestria 9, é, eu tô com 10, vou estar com 10 mil pontos, tá, então, como eu vou ficar bom tempo na maestria 10, então todo dia eu consegui avançar só 10 mil pontos aqui, e isso eu continuo sindicatos de fortuna e também de setos, tá, gente, eu tô fazendo uns três, os sindicatos de lá são separados aqui, tá, gente, e aqui eu já expliquei antes que tem bastante índice pra vocês buscarem, agora eu vou mostrar uma coisa que é muito importante vocês entenderem, que, tá vendo aqui, ó, vamos ver a ofrenda só, eu quero subir escalão, esse aqui, tá, então o que acontece, eu tenho que equipar, qual que eu tenho, esse aqui, se vê aqui, ó, brasão da disciplina, tá, então eu vou lá, aqui, lá embaixo do meu arsenal, e vou clicar aqui, ó, gente, ó, aparência, tá vendo, aparência, tá, eu tô com outro brasão aqui no peito, ó, aparência, regalia, beleza, ó, brasão frontal, brasão disciplina, tá vendo, o que eu tô usando, eu tô usando, a disciplina, ah, esse aqui mesmo, ó, ah, que eu coloquei em ponta cabeça, ó, se eu fosse usar o outro lá, posso usar esse daqui, ó, só que esse brasão aqui, que é o padrãozinho, ele me dá quantos por cento, não me dá nada a mais, só que esse aqui, ó, tá vendo, ó, que eu peguei lá, ó, me dá 5% a mais, tem alguns que dão até 13%, tá, então como eu não tenho ainda aqueles brasões, a gente tá usando o que me dá, tá, eu acho que eu virei isso aqui, e é o seguinte, o que é mais interessante vocês saberem, nossa, vou sair daqui um pouquinho, beleza, olha que interessante, gente, eu tenho aqui, certo, como eu falei pra vocês, minha reputação diária sumiu, tá vendo, acabou, são 10 mil, mas eu tenho outros pontos extras pra colocar aqui também, como que é, aqui, ó, vou fazer até algumas missões pra vocês, acompanha, gente, vai ficar um pouquinho extenso, mas acompanha que vai ser bacana vocês entenderem uma coisa, tá, eu vou fazer uma missão, mas vai ficar um pouco extenso isso, mas continua, ó, tá vendo aqui, ó, gente, ó, esse alerta aqui, você vai ter que fazer, lembra, aquele evento lá, tá, que é esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, porque eu não sei se vai aparecer pra todo mundo isso aqui, tá, mas se não aparecer, você vem aqui, ó, gente, ó, você faz isso aqui, ó, tá vendo, ó, o novo estranho, tá, porque no novo estranho, quando você liberar ele, tá, você vai ter o que? você vai ter esse alerta aqui também, ó, tá, as tarefas diárias do Cimar, do Santuário, tá, e aqui, gente, aqui que eu tô fazendo bastante, né, porque eu tô juntando muita relíquia radiante pra poder fazer e ter platina, beleza? Agora, olha só que interessante, gente, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, percebeu que esses símbolos aqui são os mesmos símbolos dos três que estão lá? Por quê? Ó, são três aqui, certo, três daqui, ó, desse aqui, três aqui desse modelo, tá vendo, ó, desse aqui, três aqui, né, vamos lá, de novo, vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui, ó, vou lá aqui, ó, ó, tá vendo, ó, os três aí que tá aqui, percebe que esses três aqui de baixo estão em vermelho, eles são os meus inimigos, eu não consigo ativar eles lá? Como eu te falei, deixa um outro amigo seu usar esses três de baixo, você tem como trocar os itens desses com as colas de baixo, tá, com os símbolos de baixo, beleza? Agora, o mais importante também tem, ó, aqui é muito, é que eu achei ele fácil de você upar, presta atenção, gente, ó, tá, primeira coisa que você vai fazer, ó, essa é a primeira coisa que você vai fazer, tá, vem cá, se você não tiver isso, você vai colocar isso aqui no seu wireframe, ó, isso é muito importante, tá, isso aqui, ó, tá vendo, aqui, ó, lá, destaca mods no ambiente e no minimapa, tá vendo, e os itens também, tá, por quê? Agora você vai entender por que eu tô usando isso aqui, vamos lá, você vai ter uns medalhões, Tá, eu vou pegar um aqui, deixa eu pegar um que eu não fiz muito, isso aqui, ó, missão de espionagem, extermínio, extermínio é interessante, é rapidinho, tá, todo, todo lugar, todo mapa, gente, todo mapa, vão ter oito medalhões, todo, então é o seguinte, não faça rápido, tá, você vai vasculhar bem esses lugares, tá, é chato, é, Mas eu vou ter que ficar vasculhando todos os cantinhos pra pegar os medalhões, sem medalhões vale muito, então vamos ficar até o final desse vídeo aqui, eu vou pegar alguns medalhões, e vou ensinar como trocar e como transformar isso em reputação, tá, vamos lá, ó, você vai fazer a missão normalzinha, tá, olha só, com o mapa tem muita coisa, tá, como eu já fiz bastante isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou destruindo tudo que tiver, e vou fazendo em ciclo, porque aqui não tem outra opção, eu vou limpar o mapa todinho, quase nos cantinhos, tá vendo, ó, eu tô olhando mais para o mini mapa ali, tá, como é a missão de extermínio, então não tem importância de tempo, nada, e eu vou liberar tudo aqui, ó, vou escaneando o que dá pra escanear também, ó, já tem até um negócio pra escanear aqui, ó, o cara marcou aqui, ó, tá, é importante, gente, você escaneando isso aqui das missões, tá, que vai ser, uma hora que você deixar isso pra trás, você vai sentir falta, viu, eu quero só pegar aqui, ó, o medalhão aqui, tá vendo o medalhão, olha aqui, vou marcar aqui, ó, automaticamente o cara já pega, já marca lá, tá, olha aqui em cima, gente, 1 barra, 1 barra 8, entendeu, entendeu, é lógico, o certo era fazer a missão aqui sem ser pública, faz isso aqui sozinho, se puder, né, ou com amigos, porque os caras vão querer fazer a missão, ó, muitas vezes, e eles vão pra extração, mas se eles for pra extração, não tem importância que, se eu pegar alguns aqui, já mostro pra vocês, tá, e é bem assim, vai, vai procurando, tá, você vai limpar o mapa, você vai pegar muito recurso fazendo isso, tá, e aí eu faço assim, o que eu faço no mapa, eu vou fazendo o que eu tô vendo aqui, ó, eu tô fazendo essa, essa, eu vou rodando aqui, ó, pra limpar mesmo o mapa, e eu vou vendo no minimapa aqui em cima, tá vendo, o que sobrou de itens, vamos ver aqui, ó, olha, peguei outro aqui, ó, tá vendo, tem lugarzinho que tem até mais de um, viu, sabe o que é o importante, ó, eles estão tudo voltando, ó lá, tá vendo, eles vão voltar tudo, porque eu vou pegando e vai aparecendo pra eles também, entendeu, ó, já achei, já achei um outro aqui, ó lá, ó, beleza, e tem um no andar superior, primeiro eu vou nadar nesse andar aqui, ó, nada aqui, eu vou destruindo, e andando, e procurando, entendeu, ó, já achei uma coisa inteira aqui em cima, é assim que você tem que fazer, fazer isso aqui, gente, você pode também ali, se não quiser, você faz, só com os pontos seus, do dia a dia, entendeu, mas, isso aqui dá um adianto, se você soubesse, nossa, você vai ver quantos pontos eu vou pegar aqui, ó, e também, ah, e também, detalhe, gente, a missão de, a missão de Night Wave, você tem que fazer isso, entendeu, você pegar também, ó, muita, bom, ali o cara marcou lá, tá vendo, provavelmente ele já pegou, eu não tô com pressa de ir lá, eu vou seguir meu caminho aqui, ó, geralmente os cara deixa eu passar alguma coisa batida, entendeu, eu vou marcar aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o meu ponto que eu sou de referência, e vou lá, o cara achou um, tá cento e poucos metros ali, né, é um só que tem lá, tá juntando dois ali, mas é, já sumiu aqui, eu marquei aqui, sabe o que é aquele ponto lá, gente, é o ponto que eu parei, deixa eu deixar esse marcado aqui, esse pontinho que eu marquei aqui, ó, é o meu ponto, pra poder saber onde eu tinha começado, porque eles vão andando destruindo as coisas lá, e automaticamente eles não estão seguindo a mesma rota que eu, com certeza eles vão se passar batida, e também eles vão limpando o mapa também, né, e vai aparecer no mapa, ó, aqui não tem nada, eu não vou sair não, eu falei pra você, falei, o que que aí, gente, vai ficar um pouquinho extenso o vídeo, mas eu quero pensar o quanto eu vou pegando aqui, depois eu vou voltar pra lá, se eu ia aproveitar e ia vir no armário, tem muita coisa aqui, tá vendo, muita coisa, infelizmente os caras vão querer extrair, mas, deixa eu só tirar isso aqui, aproveitar, eles vão conseguir, sabe o que, muita estrela Yatan, gente, muita, muita estrela Yatan, o cara vai querer extrair, porque ele mais tira 18 e tá, no desespero, ele ir embora, né, como eu sou uma essência baixinha, eu sou um noobzinho, tem uma coisa aqui, ó, ó, outra, tá vendo, os caras vai passar, viu, tinha um lá, aqui na frente, você viu, eu passei pra cá, já pra poder, opa, tem mais uma coisa aqui, ó, eu vou destruir em tudo, vai metendo barra, tem uma coisa que eu esqueci de tirar, conta no jogo público, daqui a pouco vai ter um cara falando aí, ó lá, seis barroias, só dois, só vai faltar um, né, ó lá, tem um aqui, opa, tem um aqui, ó, bem aqui, ó, passei por ele, aqui, tem mais um, vamos continuar lá, eu quero pegar os todos, já tamo aqui mesmo, né, gente, vamos aproveitar, ó, tem um do outro lado ali do mapa, vou ter que atravessar tudo de novo aqui, o cara vai ter que, o cara vai ter que, o cara extrai, né, vem pra cá, pegou, de faltar, vamos ver se tá, e tem uns medalhões, vale muito mais do que os outros, viu, gente, tem um amigo, na verdade, tá nem de cima, daquele lado ali, vamos ver ali, tem uns medalhões, vale mais do que o outro, naquele canto, tem até a segunda que tá ali, vou pra cá, vou voltar ali, ó, tem aquele cantinho ali, que eu não acabei não passando aqui, ó, eu costumo destruir tudo, né, eu tento fazer isso pra não, nossa, tá no outro lado do mapa, ó, já tamo, vai pro objetivo, tamo extraindo, 30 segundos, é, o que me resta é tentar ir na sorte, vamos lá, vamos ver, quem sabe, eu não acho o último, não, é, eu vou, depois, gente, o que eu vou fazer, eu costumo fazer isso, é que eu esqueci, tava gravando, então eu vou deixar solo, entendeu, não vou deixar em grupo, e faz sozinho, faz o meu tempo, porque tem esse problema, tá vendo, eu tô procurando, os itens, né, o que eles estão fazendo, já tão lá, vão extrair, sem eu, sem meu consentimento, mas é bom, é pra gravar, mas é a próxima, vou fazer sozinha, entendeu, porque é o seguinte, ó, o que eu ganhei aqui, gente, presta atenção, ó, olha só, esse aqui é inimigo, sempre ele vai receber negativo, entendeu, você consegue ponto, pro Cephalon Suda, que são os meus, tá vendo, aqui ó, Cephalon Simari, tá vendo, mais 20 pontos, e aqui, o que eu fiz, 2 mil pontos, você viu que é muito mais, né, fazer as missões, do que você pegar, e fazer lá, esperar vir, a missão diária, pra ter 10 mil pontos, qual que é o certo, que tá começando, tá começando a jogar, Warframe, deixa eu só cancelar aqui, você vem, gente, né, por isso vai ficar um pouco mais longo agora, o meu jogo, o meu game, né, porque eu vou fazer o que, eu vou vir aqui, e todo dia, nessa conta mais simples, eu vou fazer isso aqui, tá vendo, fiz a primeira, e já sumiu, tá vendo, eu vou fazer tudo isso aqui, beleza, agora eu vou fazer, mostrar pra vocês o que eu peguei, o que veio aqui na missão, aqui ó, resultado da missão, vamos ver aqui em cima, gente, olha só, vocês verem aqui, foram 6 medalhões, tá vendo, né, e 1 medalhão lícido, lícito, tá vendo, agora o que você faz com isso aqui, gente, presta atenção, presta atenção, que isso é muito importante, tá, você vai vir aqui, gente, pode vir direto, mas eu vou clicar pra vocês verem, aqui ó, tá vendo aqui, foi isso que eu fiz, certo, eu vou aqui, subi o escalão, eu tenho que visitar, vou lá direto, direto visitar ele, tá vendo, vocês verem aqui, vai ter um NPC, que você vai conseguir trocar, tá, esse medalhão, medalhão por ponto, pontuação, tá, então, você além de ter, o ponto diário, fazer essas missões, essa letinha, você pega os medalhões e troca, então, é muito rápido de subir aqui, beleza, vamos ver qual desses dois aqui, aqui é só o salão, tá, pra conversar, blá blá blá, aqui ó, tem um NPC que é de licença vitus, que é esse daqui, se não me engano, honra de arbitragem, esse aqui, entrega de medalhões, esse aqui, depois eu vou explicar pra você, tem um vídeo meu, você não merece, ai, meu Deus do céu, tá bom, tá bom, não fique brava, tá bom, eu falo com você, vamos lá, olha aqui, gente, olha só, tem um 12 mil, tá vendo, eu vou pegar medalhões, vou pegar esse aqui, esse aqui vale mil pontos, aqui vale, tá vendo, vou resgatar, e esse aqui, olha quanto vale, fica esperto, gente, pra isso aqui não estourar, tá vendo, vou resgatar tudo, assim, beleza, olha lá, zerei aqui, tô com 16 mil, tá, o que eu vou fazer agora, vou sair aqui, vou deixar o relay aqui, e vocês vão ver que subiu bastante de ponto lá, aqui ó, vamos lá, aqui ó, tá vendo, tô quase zupando isso aqui, então vocês vão ver que depois eu vou upar muito rápido, porque todo dia eu faço isso aí, eu fiz muito isso aí, nossa senhora, pra ter ideia, eu fiz isso aqui completinho, eu completei tudo, aí você pode inverter, mas não faça aí tão trabalho, é outra conversa, é coisa que é maluco, entendeu, aí eu vou subir esse escalão aqui também, rapidinho, tá vendo, vou fazer isso aqui, vou subir ele até hoje, então os próximos vídeos vocês vão ver aí com muitos sindicatos de upar isso aqui, por quê? porque essa maneira eu tô fazendo, beleza, então vou ficar por aqui, deixa o seu likezinho, e até amanhã, e deixa o seu likezinho aqui, não esquece não, não esquece 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 não esque